Toda vez que eu gravo um vídeo falando sobre taxa Selic, CDI, investimento em CDB, chove comentário de pessoas me pedindo para eu falar sobre o CDB do PagBank, que remunera a 200% do CDI. Então, atendendo a esses pedidos, eu resolvi gravar esse vídeo aqui para falar tudo o que você precisa saber sobre esse investimento. Será que é seguro mesmo? Será que vale a pena? Quanto que rende na prática? Será que tem alguma pegadinha por trás disso? E eu vou além, porque eu vou comparar esse investimento do CDB, 200% do CDI do PagBank, com o investimento no CDB, que também tem liquidez diária e que rende 110% do CDI, do próprio PagBank. E também vou falar sobre a conta rendeira do PagBank. que sim, você pode deixar o seu dinheiro simplesmente parado lá na conta, que ele vai render também a 100% do CDI. Vou falar de cada uma dessas modalidades, comparar elas e falar das pegadinhas que existem em cada uma, aquelas letrinhas miúdas que ninguém te conta. E para deixar tudo mais legal ainda, eu vou comparar esses investimentos todos do PagBank com outros investimentos muito populares, como a conta do PicPay, que está rendendo 150% do CDI, com a conta do Nubank, com o CDB do Banco Inter e com a própria poupança. Vou fazer simulações com valores reais na prática, descontando imposto de renda e considerando a atual taxa Selic em 3,5% ao ano e o CDI em 3,4% ao ano. E não acabou ainda, porque no final do vídeo eu vou te mostrar na prática, compartilhando a tela do meu celular com você, como que você investe nesse CDB 200% do CDI do PagBank. Então fica comigo até o final, porque com certeza esse é o vídeo mais completo que você vai assistir sobre os investimentos da conta PagBank. Pessoal, antes de mais nada, esse vídeo aqui não é patrocinado pelo PagBank e também não é uma recomendação de investimento. Eu estou trazendo essas informações apenas a título educativo. Primeiro ponto, para você poder investir no CDB 200% do CDI ou naqueles outros investimentos que eu falei do PagBank, você precisa abrir uma conta lá no PagBank. Como que faz isso? Muito simples, só baixar o aplicativo no seu celular e o PagBank, assim como outras contas digitais, oferece aquele programa de indique e ganhe. Então se você abrir a sua conta usando o código de indicação de um amigo, você vai ganhar R$20,00 de presente depois de fazer uma recarga de celular ou pagar alguma conta de consumo. E a pessoa de quem você usou o código vai ganhar R$10,00 de presente. Eu vou deixar na descrição do vídeo e também nos comentários o meu código de indicação para ajudar vocês. Você pode usar o código de quem você quiser, do seu amigo, do seu parente, mas eu sempre deixo o meu código nessas situações, porque eu sei que isso ajuda muita gente que já quer abrir a conta na hora, ou que não tem um amigo, um parente, para pegar a indicação. E estou deixando também o meu link de indicação para as maquininhas de pagamento do PagBank e PagSeguro, porque elas são muito comercializadas, muito famosas. Então se você tiver interesse, você pode também clicar nesse link para adquirir as maquininhas. E a primeira coisa importante que você tem que saber é que essa conta do PagBank é uma conta de pagamento, não é um banco. E isso traz uma consequência prática muito importante, que é a seguinte, o dinheiro que você deixa lá parado na conta, rendendo a 100% do CDI, não tem a garantia do FGC. Eu não estou falando do CDB, 200% do CDI, eu estou falando do dinheiro que você deixa ali na conta, aquele dinheiro que você vai movimentando ali no dia a dia. Isso acontece com todas as contas de pagamento, por exemplo, a do Nubank, que também não tem FGC, a não ser que você ative o RDB, aí sim, aquele seu dinheiro que está lá rendendo no Nubank vai ter a garantia do FGC, do contrário, ele não tem. Isso acontece também na conta do PicPay, que é uma conta de pagamentos, não é uma conta bancária. E essas contas não têm garantia do FGC, mas elas têm uma outra proteção, que é a seguinte, o dinheiro dos clientes tem que ficar depositado em títulos públicos federais, fica separado do patrimônio da empresa. Então, se, por exemplo, o PagBank, o PicPay ou o Nubank quebrassem, você teria o seu dinheiro devolvido por conta dessa sistemática. Mas a gente não sabe bem na prática como que funcionaria isso, porque a gente até hoje não teve nenhum caso desse tipo de conta que quebrou. Agora, vamos passar para os investimentos do PagBank em si. Bom, aberta a sua conta no PagBank, você vai poder fazer os seus investimentos. Vamos falar sobre cada um deles. O primeiro, mais famoso, é o CDB 200% do CDI. Ele tem a garantia do FGC por ser um CDB, mas ele tem duas espécies de pegadinhas que são muito importantes. Primeiro, existe um valor máximo para se investir nesse CDB, que é de R$5.000. É um valor que acaba não sendo um valor tão alto para muitas pessoas. É claro que para muita gente R$5.000 é muito dinheiro, mas para muitas pessoas R$5.000 não é uma quantia tão significativa assim. E o segundo detalhe que é muito importante é que esse CDB vence em três meses. Qual que é o problema disso? Que você acaba pagando mais imposto de renda. Vamos lembrar daquela tabelinha de imposto de renda dos investimentos de renda fixa? A primeira alíquota mais alta que vale para os investimentos de até seis meses é de 22,5%. É o que você vai pagar no caso desse CDB. Então, a cada três meses, ele vai vencer, vai ser descontada essa alíquota de imposto de renda para você, o dinheiro vai voltar para a sua conta. E aí, você vai ter que investir de novo. Só que talvez, daqui a três meses, esse CDB de 200% nem exista mais. Talvez ele já tenha sido substituído por um outro CDB inferior. Então, veja que esse investimento, que parece uma coisa sensacional, né? 200% do CDI totalmente fora da realidade do mercado, existe justamente porque ele tem essas limitações. Primeiro, ele vence em pouco tempo e, segundo, você só pode investir até 5 mil reais. De qualquer forma, o rendimento dele é bom, afinal, de conta, são 200% do CDI. Se você investir 5 mil reais hoje, daqui a três meses, quando ele vencer, eu fiz as contas e você vai ter 5.064,25 reais já descontado o imposto de renda. Esse valor vai estar limpo para você. Agora, vamos falar sobre outro CDB do PagBank, que é o CDB que rende 110% do CDI. E esse CDB, ele já não tem um valor máximo para você investir. Você pode investir quanto você quiser e o vencimento dele é melhor, porque ele vence em um ano. Então, você já vai pagar uma alíquota menor de imposto de renda. E se você investir 5 mil reais e resgatar daqui a três meses, você vai ter um valor de 5.035,73 reais. Agora, antes de continuar, eu só quero ter certeza que você já deixou um curtir nesse vídeo, que você está inscrito no canal, se não tiver, se inscreve, ativa o sininho para receber os nossos próximos vídeos e manda esse vídeo em todos os seus grupos do WhatsApp, porque essa informação aqui vai ajudar muita gente que está pensando em investir o seu dinheiro no PagBank. Mas continuando, como eu falei, você tem a opção também de simplesmente deixar o seu dinheiro lá na conta PagBank sem investir em nada e esse dinheiro que fica lá na conta rende 100% do CDI. Só que também tem uma pequena pegadinha, aquelas letrinhas miúdas que ninguém lê, ninguém fala nada. Que é o seguinte, primeiro ponto, eu já comentei com vocês, não tem a proteção do FGC. E segundo ponto, esse dinheiro só rende de 30 em 30 dias, como se fosse uma poupança. Se você tirar esse dinheiro antes de completar os 30 dias, a sua rentabilidade vai ser zero. E agora, vamos para a parte mais legal. Eu vou comparar esses investimentos do PagBank com os de outras contas digitais e também com a poupança. Eu fiz uma simulação considerando que você investisse R$5.000 durante 3 meses, com a taxa Selic no atual patamar de 3,5% ao ano e consequentemente CDI em 3,4% ao ano. O investimento mais rentável seria, com certeza, o CDB do PagBank, 200% do CDI, que te daria R$5.064,25. Por sinal, é o único desses investimentos que supera a atual expectativa de inflação para o ano de 2021, que já está na casa dos 5%. Depois, a gente teria a conta do PicPay, que está rendendo atualmente 150% do CDI, te daria, após 3 meses, R$5.048,49. Lembrando que eu já deduzi aqui o imposto de renda, esses são valores líquidos na sua mão. Depois, a gente teria o CDB do PagBank, que rende 110% do CDI, que eu comentei nesse vídeo, que te daria R$5.035,73. Em seguida, a gente teria o dinheiro que fica lá na conta do PagBank, rendendo 100% do CDI. Teríamos também a conta do Nubank, que também rende 100% do CDI. E o CDB de liquidez diária do Banco Inter, que também rende 100% do CDI. Nesse caso, você teria R$5.032,52. E, por fim, como sempre, lá na lanterna, a gente tem a poupança, que te daria um retorno de R$5.030,35. Eu sempre falo que a poupança é o pior investimento que existe. E agora, para fechar com chave de ouro, vou mostrar na prática como investir nesse CDB, 200% do CDI do PagBank. Então, acompanha aqui comigo. Gente, essa é a tela inicial do aplicativo. Você vê em produtos e investimentos, vai clicar em aplicar meu dinheiro, renda fixa, CDB PagBank. E já aparece aqui como primeira opção o CDB liquidez diária, 200% do CDI. Você clica em investir, vai colocar o valor, por exemplo, R$2.000 e clica em continuar. Aí ele vai te mostrar aqui os detalhes do investimento. Você desce a tela e clica em confirmar a aplicação e pronto, seu dinheiro está investido. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado muito. E deixa seu comentário. O que você acha sobre esse CDB, 200% do CDI do PagBank? Você investe nele, pensa em investir ou não vai investir? Deixa seu comentário aqui, deixa seu curtir, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um fortíssimo abraço.